Oi seus lindos, vamos já começar aqui mostrando os cabelos novos do Roblox Então primeiramente você vai estar entrando no seu marketplace E aqui você vai clicar na opção de cabeças ou heads E tá clicando nessa opção que são os cabelos pessoal Depois disso a gente vai clicar nesses três pontinhos Tá vindo aqui no price, no caso no valor do preço, colocar 0 em 0 Aqui você vai colocar em mostrar os itens E depois você vai estar clicando em criações recentes ou relevantes tá Acho que vai dar na mesma no final E aí já vai estar aparecendo aqui os cabelos tá pessoal Primeiramente a gente tem esse cabelo super bonitinho Ele é um cabelo de Maria Chiquinha E ele vem na cor meio amarelo né Que seria essa cor aqui com cor de rosa bem bonitinho Esse cabelo a gente não tem ainda muita informação sobre ele A única coisa que eu sei pra falar pra vocês é que ele tem 11 mil cópias E que provavelmente ele vai estar sendo liberado num jogo tá Assim que ele sair eu trago mais informações pra vocês O próximo cabelo pessoal que já está aqui é esse cabelo azul Pessoal ele é bem bonitinho Ele é um cabelo mais curto e tem essas Maria Chiquinhas tá pessoal Olha que lindo que ele fica Inclusive se vocês verem essas duas bolinhas são dois olhinhos que eu ensinei no último vídeo Como fazer caso vocês queiram o cardzinho tá aí O que a gente tem de informação nesse cabelo é que ele vai ter 20 mil unidades E que ele vai estar sendo liberado nesse jogo aqui O jogo pessoal ele se chama Harmony Hills Esse cabelo ainda não tá disponível Mas eu vou ensinar pra vocês como você já consegue adiantar Pra tá conseguindo pegar esse cabelo mais rápido Primeiro você vai tá entrando nesse círculo aqui que tem essa lua Depois disso pessoal você precisa tá fazendo alguns desafios Que você também já pode tá ganhando o item né Então já aproveitando já coloca item já coloca tudo A gente tem a semana 1 e a semana 2 que já foram liberadas Pra semana 3 que vai só ser liberado daqui quase 9 dias Olha 8 dias e algumas horas né Então só daqui 8 dias vai tá sendo liberado a semana 3 Então você tem mais quase 9 dias pra tá realizando esses desafios Até se liberar do cabelo tá pessoal Então eu vou mostrar o que você precisa fazer A semana 1 a primeira coisa que você precisa fazer é pegar esse regadorzinho aqui Assim que você pegar o regador você já vai tá completando a primeira missão Vamos pra última que é mais fácil Que já aproveitando que tamo aqui do lado Você precisa tá pegando essa pá também pessoal E agora você só precisa tá enviando essas plantas pra essa menininha aqui Pra tá fazendo isso é muito simples Você só precisa vir aqui e ver essas árvores que tem esse circulozinho com uma sementinha em cima Todas as árvores que tiverem isso significa que você consegue tá pegando a plantinha dela Ou melhor é sementinha dessa árvore Então eu vou tá mostrando aqui pra vocês tá E você precisa complementar, completar as duas semanas pra tá liberando a terceira Então olha eu só cliquei ali na árvore e eu já consegui tá pegando aqui essa sementinha tá Você consegue pegar três sementinhas de uma vez só E depois você precisa plantar e depois você consegue pegar mais três tá É só três de cada vez E você vai ter que fazer todo esse processo que eu tô fazendo aqui Trezentas vezes tá Mas calma aí que vocês vão ver que não demora tanto assim tá É só bastante plantinhas Mas se você ficar aí colocando uma música, assistindo os vídeos do canal Do meu canal secundário, inclusive Milkaplay, você vai gostar bastante Você consegue fazer isso aqui bem rapidinho Depois que eu peguei eu vim aqui na parte do meu lote E eu vou tá clicando no chão aqui pra tá plantando tá Então olha eu vou colocar já a terra E depois você tem que clicar no ezinho ali Que ela já vai tá plantando Então eu já vou plantar as três né Pra já tá adiantando aqui pra mim tá bom E aí vocês vão perceber que tem um tempinho ali de um minuto Sim gente é bem rapidinho, demora um minuto E aí você vai já aproveitando pra agilizar o processo Já pegando mais três sementinhas aqui Isso agiliza bastante o processo E você consegue pegar cada vez mais rápido Inclusive eu deixei algumas sementes aqui espalhadas Eu vou pegar só mais uma aqui só pra gente ver tá pessoal Não consigo mais pegar Ah eu vou pegar só mais essa daqui mesmo Peguei só duas pra gente tá vendo Então você já vem, desce, pega mais uma Que já vai tá quase pronta a nossa outra Mas tem um detalhe Você precisa também tá regando Olha tá vendo que elas pararam nos 30 segundos Depois de parar nos 30 segundos Você vem aqui e clica pra tá regando Olha aí depois ela vai voltar de novo a contar o tempo Então você fica de olho ali Passou 30 segundos você vem e dá uma regadinha na sua planta Igual eu tô fazendo aqui E enquanto eu tô fazendo aqui a planta Já aproveita e se inscreva no canal E deixa seu like Estamos com você e mais inscritos Lembrando que vai ter especial de 100k aqui no canal Mostrando meu rostinho E pra você que aparecer aqui no canal Comente a hashtag Me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo Belezinha? Pronto pessoal Agora já vai virar uma árvore aqui Já tá acabando o meu tempo E aí assim que virar uma árvore enorme Linda do jeito que essa tá aqui Você só precisa tá pegando ela Assim prontinho Olha que legal Já tá ficando mais uma pronta Já vou aproveitar e pegar ela E já ficou a outra também pronta né Foi uma atrás do outro Depois de pegar as plantinhas Você já pode tá entregando lá pra aquela menininha do início Então a gente vai vir aqui Inclusive acho que se eu não me engano Você clica shift Ela corre mais rápido Eu não sei como é que faz no celular Mas pelo computador é mais ou menos assim Depois você só precisa vir aqui Onde tem esse círculo Tá clicando no sim ali embaixo Que pronto pessoal Vai dar esses brilhos ali E já vai tá computando Olha Já aumentou de 3 pra 6 pessoal E aí eu vou ter que fazer isso 300 vezes Depois que completar todas essas missões Você já vai poder tá liberando a semana 2 tá Tem que liberar a semana 1 Pra tá liberando a semana 2 A primeira coisa que você pode fazer É regar as plantas Depois enviar 500 E tá chacoalhando 3 árvores dessa Pessoal Eu vou mostrar pra vocês como é que faz isso Caso vocês não saibam É bem facinho tá É só você vir aqui Se eu não me engano chacoalhar É só vir aqui E tá pegando ali o negócio da árvore tá E aí você já vai conseguir pegar A outra é você vir regar a planta né Então ó A gente já vai tá meio que completando essa daqui E aí depois você precisa tá regando as árvores E lembrando Se você realizar essas 3 pessoal Você já vai tá liberando esse item Limited grades Então você vai tá ganhando o item Já também agora E aí olha É só você fazer isso aqui Regar a quantidade que tá pedindo Que já vai tá liberando essa segunda E depois Você só precisa fazer o mesmo processo De levar a plantinha pra menina tá Então pessoal é isso Você já vai tá ganhando o item Fazendo a segunda semana E depois agora Depois daqui 8 dias Provavelmente lá pro dia 20 20 20 e pouco Já vai tá liberando aí O cabelo Limited que eu mostrei pra vocês E perfeito é esse cabelo aqui Cor de rosa com azul Eu vou ser sincera Que eu não sei exatamente Como é que pegar ele Não tem quase informação Eu tentei ir atrás de mais informação Desse cabelo Que ele é super lindo A única coisa que tem Que ele tem 50 unidades E que meio que Eu vi lá no grupo desse criador Que ele colocou uma data lá Se eu não me engano Foi dia 19 desse mês Mas eu não sei exatamente O que isso significa Só tem isso mesmo E ele tá aqui disponível Com 50 unidades Mas ainda não dá pra pegar Vamos ver se vai ter mais informação Sobre ele E eu tô muito ansiosa Espero muito que ele fique Limited de grades Pessoal E para lá ficar sem cabeça No Roblox Totalmente grátis Vamos entrar no Marketplace E aí você vai tá clicando Nessa opção aqui Que é as cabeças De novo E clicar aqui Na opção de cabeças Tá? Primeira opção E agora a gente vai tá filtrando Pra ficar mais fácil Tá? Você vai clicar nesses três pontinhos Tá clicando aqui Pra aplicar o preço em 0 e 0 Depois você só vai baixar aqui E clicar em criações recentes E tá aplicando Vai aparecer já vários itens Aqui grátis Tem várias cabeças Vários rostinhos Muito bonitos E alguns bem engraçados Também Tipo esse daqui Que eu achei bem legal De tubarão Ele é meio estranho Mas é bem divertido Mas o rostinho Que eu quero tá mostrando Pra vocês É esse daqui Tá? Pra tá fazendo a cabeça Que é o do Bogly Buddy Acho que é assim que fala Bogly Buddy E ele fica mais ou menos assim Mas eu vou tá dando uma editada Pra tá pegando É só clicar nesse botão verde E colocar na opção de Get E aí esperar aparecer o Purge Agora a gente vai tá vindo aqui Na parte de customização Na parte da personalização do personagem Vamos clicar na opção de cabeças E aí você vai tá primeiramente aplicando A cabeça do Bobby Bugly 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 Mas eu tive que mudar lá pro site Do Roblox mesmo, tá? E aí você consegue tá colocando No aplicativo não dá Se você tiver pra celular É só você ir pelo seu navegador E mudar a versão do seu celular Para a versão de computador Ou desktop Depois que você pintar de preto Você pode tá escolhendo o cabelo Que você quiser Eu coloquei aqui Um cabelo com uma roupa 100% grátis Que fica super legal Sim, gente Esse conjuntinho completo aí É 100% grátis, tá? E eu achei o resultado bem legal E aí, vocês gostaram? Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você realmente é o lindo ou mais lindo E chegou até aqui Coloque aí nos comentários A palavra cabelo Que eu vou tá dando coraçãozinho E todo mundo comentar E quero ver quem realmente é o lindo ou mais linda Então esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau